Eu tava sempre com força segurado o meu mundo E salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Hardcore Games E mano, hoje eu tô aqui no Realme HG com o Kit Especialiste, galera Sim, Kit Especialiste, que é um Kit muito bom mesmo Que basicamente, galera, quando a gente mata um player a gente ganha level, né? E com esse level a gente pode se encantar, botar Sharp 1 na espada Encantar armadura e etc, beleza galera? É um Kit muito, muito útil mesmo, beleza? E mano, galera, hoje, segunda-feira Eu tô pensando em postar essa textura aqui que eu tô jogando com ela, beleza? Essa texturinha aqui que eu tô gravando Então se você quer essa textura, tipo, mano Você quer mesmo ela, assim, né? Se você vai ficar pedindo nos comentários Ah, eu quero a textura, ah, eu quero a textura Deixa um like no vídeo aí, beleza? Porque hoje é 7 horas da noite E eu vou postar ela aí no canal, beleza? Então, mano, eu só vou postar ela se vocês quiserem mesmo essa textura, beleza, pessoal? Se eu ver que o feedback tá bom, assim, desse vídeo Eu vou postar 7 horas da noite, ok? Mas é isso aí, galera Como vocês sabem, mano, é HGzão Então, mano, já vai, mano, estourando o dedo do like Vamos pegar uma gameplay bem épica aqui pra vocês Então é isso aí, galera Já volto, deixa um like E vamos que vamos pra partida Que com certeza vai ser muito foda, mano Olha aqui, galera Já encontrei um cara aqui Já vou pegar ele aqui, então Vamos que vamos Calma, ele é berserker Berserker é um kit bem chatinho Por quê? Porque quando o cara mata um cara, galera Ele fica com força O pau travou Eita Caraca Meu Deus Tô vivo ainda Caramba, galera Ele tá vindo aqui, velho O cara tá vindo aqui Ai, droga Calma Bebe sopa Beleza Vem, mano, vem Vem, parça Vem Vem, vem, vem Beleza, vamos pegar ele aqui, galera Vamos que vamos Então É nóis Matei, falou, velho E tem outro lá em cima, galera Mas eu já vou me encantar aqui Boa Vem aqui E sharpness 1 Tá, já tá pulando aqui, pessoal Ó o bichão ali, ó Uh, me puxou no gladiator, velho Meu Deus do céu Bora, galera Bora lutar no gladiatorzinho com ele aqui Vamos que vamos Ver se ele joga bem Ah, ele tem skin de vírus, né Então Sei lá, né Vamos que vamos aqui E aí, mano Beleza, velho Beleza Beleza Edson 07 Vamos que vamos, velho Eu odeio lutar em gladiator Porém Consegui aqui pegar a kill É nóis, mano Vamos encantar outra espadinha aqui Com sharp 1, galera Por causa que quebra muito rápido A espada com sharp, velho Tá, agora a gente vai ter que subir daqui E vai demorar um pouquinho, né Então, mano Se acontecer alguma coisa Eu volto aí com vocês E vamos tentar subir aqui O mais rápido possível Que eu quero, mano Sai da loucura aqui Pá, pulou um cara aqui, galera Pulou um cara aqui Vamos pegar ele aqui então Olha a berserker também Mano, será que é aquele mesmo cara lá? Acho que não, né Tá, vamos pegar ele aqui Taquei Não morreu? Nossa, eu quase morri Beleza Vamos pegar ele aqui, galera Bora Espero que a gente consiga matá-lo Beleza, calma Vamos pegar ele aqui Vem, mano Vem Ah, velho Eu quero sair tanto desse buraco, velho Vocês não estão ligados Quanto eu quero sair desse buraco, velho Sério Tipo, querer mesmo, tá ligado? Tá, velho Tô pegando sopa do chão aqui Pra me aproveitar as sopas, né E boa, galera Deixa eu pegar um potinho Beleza Jesus Christ Eu só quero subir, velho Subir Só isso Lá vai o Sr. Pedro Subir Subir A incrível caverna E ele tá puto Porque Ele tá com preguiça Então o Sr. Pedro vai subir Subir, subir, subir Subir Depois de 5 anos preso numa caverna Ele volta A sua retornidade aqui do HG Então vamos que vamos Meu Deus do céu Tô ficando puto Eu tô ficando puto, mano Eu tô ficando muito puto Com essa ravina Vocês vão Meu Deus do céu Eu vou catar esse bloco Tudo de novo, mano Mas eu vou Caraca, tio Lá vai o Sr. Pedro Catar bloco de novo E tá chegando um cara aqui Oi, amigo Tudo bom? Pulou aqui Caraca, o bicho é louco, hein Não vou morrer, ó Não vou morrer Não vou morrer Caraca, boa, moleque Mano O que você tá falando aqui Com o cara que sobreviveu A uma ravina, moleque Três vezes Se eu morrer agora Porque eu sou ruim Então vamos, velho Vamos Vamos que eu vou provar o contrário Que eu não vim aqui Só pra perder, mano Vim aqui pra ganhar hoje Bora Bora que bora, moleque Você tá mexendo com quem Você vê que esse velotrol aí Pagar de louco No comita do velotrol Que é eu e o Faplace, parceiro Bora que bora Vem Vem Vem, parça Vem Vem, é Runters Os rolls aqui Vamos pegar ele aqui Calma Opa Defende Defende, defende, defende Uh, não morri, amigão Não morri Por quê? Porque eu aprendi a tática Com o meu amigo olhudo Vamos que vamos aqui Vem Vem, parça Vem Morre, morre Deixa eu sair dessa caberna, mano Por favor, velho Só peço isso, mano Juro, galera Nunca pedi nada demais, velho Só quero sair desse lugar aqui, velho Sério, de verdade Meu Deus do céu, velho Eu tô ficando muito puto agora Eita, eita Esse cara joga bem Não, senhora O que é isso? Calma, tio Calma Calma aí, bichão Calma aí, parça Oh, oh, oh Não, 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 não Não, 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 não Sério, sério, sério mesmo Que eu vou morrer aqui Sério, depois eu tenho sobrevivido A esses buracos e tudo mais aqui Eu vou morrer aqui Boa, serpenda, boa Isso aí Vamos correr daqui, galera Corre, corre, corre Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Vamos fugir, foge, 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 foge Vamos fugir muito daqui Beleza, velho Consegui fugir, galera Caraca O cara me pegou num momento bem Bem intenso ali da minha vida E beleza, galera Vamos tentar subir daqui Porque esse cara tá louco, tio Tô com medo desse cara Eu falei que eu ia subir Adeus, caverna É nóis Fica aí, cara Calma aí Olha ele ali, olha ele ali Olha o bichão ali, galera Olha o louco ali, galera Olha ele subindo aqui Vamos pegar ele aqui, então E aí, mano, suave Vamos pegar ele aqui, galera Vamos aqui, vamos aqui Ele é VIP, né E VIP tem kits, né E ele é especialista Ele é o mesmo kit que eu Tá, peraí Eu não posso cair no mesmo buraco que esse cara, velho Sério, de verdade Eu não posso cair Tá boa Vai morrer? Vem aqui, ó Faz um refil Beleza, vamos pegar ele aqui Vem Boa, galera Ufa, velho Falou, mano Não sei se eu peguei o potinho dele Mas dane-se o potinho Pelo menos a gente matou esse cara Que tava muito foda, mano Jogava bem Parabéns, mano Mas, galera O escritinho aqui dropou uma calça pra mim Só que eu não vou usar, não, mano Bora Bora PVP sim mesmo, amigão Vamos aqui, vamos aqui Que eu confio em você E você confia em mim Se você confia em mim dropando sua calça É nóis, mano Tamo junto, velho De verdade, ó, salgado Um salve pra você De verdade mesmo, mano E agora bora eu vim aqui com o senhor Vilex E aí, senhor Vilex Tá com skin de polex, parceiro? Tira isso aí Tira isso aí, parço Polex não Polex não Ei, ei Peraí, cara, vai na lavinha, vai Nada um pouquinho Nada um pouquinho Tamo junto Ele é ninja, esqueci Puzila Calma aí Boa, matei Tamo junto Caraca, caraca Não, ovelha, não Porquê, porquê, porquê Não morre, não, porquê Não morre, não, porquê Por favor, você é muito forte Você confia em você, mano Ai, não morreu E galera, mano Lembrando que aí na descrição Tem minhas redes sociais, beleza, mano Tipo Instagram, Facebook Twitter, Snapchat Então, velho Segue aí pra dar aquela força, tá ligado? Porque isso é muito foda, velho E beleza, galera Bora pegar esse carinha aqui no PVP Rapida, vamos que vamos Ele é ninja E ninja é um kit bem, bem da hora, né, mano Pra se jogar e tal Ele vai nadar, só que ele vai voltar Beleza, então Vou ficar esperto com esse moleque aqui Porquê? Porque o ninja vai voltar, né E a hora que ele voltar aqui Ele vai me tacar na lava Beleza, calma Usa o ninja, vai, mano Boa, sabia que você ia usar essa tática Beleza, pelo menos já deu pra gente arrancar Um pouco de sopa desse cara aqui E deu pra perceber que ele joga bem Porquê? Porque se ele agotancou tudo aquilo ali, velho É porque o bicho joga bem Então tá, vamos ficar esperto aqui com ele, galera Vamos tentar matar ele aqui De uma forma bem boa aqui Espero que a gente consiga Tentar pegar aqui o dele aqui E é nóis, mano Tamo junto, velho De verdade E beleza, galera Tem um carinha aqui de onção aqui em mim Eu vou usar o Velotrol Beleza Explode ele sozinho, seu Velotrol Tá, calma O que a gente precisa fazer agora? A minha Sharp é a única que eu tenho Pra se recraftar Boa E bora Vamos pegar ele aqui Tá, meu inventário tá uma bagunça Porém, acho que dá pra gente tentar matar ele, galera A minha Sharp acabou, velho Tipo, é, meio que acabou Então eu tô usando as reservinhas aqui Mas dá pra gente tentar matar ele com essa aqui mesmo, galera Lembrando que o Velotrol, galera Pra gente não morrer É só a gente defender E boa, mano Matamos E ok, galera Vamos botar aqui um Sharp 1 Aqui na nossa espadinha Vamos que vamos Boa, mano Sharp Nesum Vai ajudar muita gente De verdade Eu não vou colocar Protection na calça Porque olha isso aqui Tá até o talo já Então nem vira Caraca, galera Olha o que o Thiago PVP me deu, mano Uma Diamond Sword com Sharp Nesum, mano Aí eu dei minha espadinha pra ele Mano, muito obrigado mesmo De verdade São escritos assim Que, velho É muito foda Tá, galera Lançou o Fist, né Três minutos para o Fist Eu vou lá no Fist, velho Ver se eu consigo pegar alguma coisa e tal O cara que falta Ele vai ficar correndo com aquelas Interpeel, né Ele é Kit Jumper Então nem vira ficar ainda atrás desse cara Então eu vou ir atrás E pegar o Fist mesmo Me equipar E depois sim eu vou atrás dele Com mais, tipo Jeito, né E beleza, galera Bora ver um aqui com o ZFenix Na verdade é Underline Fenix Vamos pegar ele aqui no V1 aqui Ah, mano Corre não ZFenix, por favor, mano Tamo junto, velho Te amo Ai O que que é aquilo, velho Pulando ali Mas ok, né Tá Vamos lutar, mano Nossa, velho O cara vai ficar correndo muito, mano Sério Eu dei espada pro cara e tal Confiei nele Tirei uma print com o cara Mas ok, né É a vida Não podemos confiar em ninguém Hoje em dia nesse HG, né, galera Ó Vamos ver se ele vai Boa, mano É nóis Tamo junto, velho Mano, sério Desculpa eu ter ficado meio puto com você Mas, mano É a vida, mano Tipo É foda Tipo você confiar nas pessoas E ela ficar correndo e tal Eu fico bem triste com isso E agora Vamos encantar aqui mesmo, né Já que sobrou eu e esse cara aqui Vamos se encantar Mano Ah, ele é especialista também Boa, velho Tamo junto, mano Bora PVP E beleza Bora PVP com ele aqui, galera Tamo junto, mano Você é foda, Tiagão Vamos que vamos, velho Joga bem Meu Deus Joga muito bem A espada ele tá dando uma repulsão do caramba Mas vamos tentar pegar ele aqui, velho Eu confio na gente, galera Vamos que vamos Ele tá com Dima também, tio Por isso que ele me deu Ele tinha uma reserva Eu acho que ele tá com Dima também Eu espero que esteja, né Porque daí fica bem justo Mas ok, velho Vamos que vamos Beleza, galera Vamos tentar pegar ele aqui Mano, ele joga muito, velho Meu Deus E beleza, galera Bora lá então, mano Vamos lá, Tiagão Vem Vem com o pai Vem com o pai Que o inimigo é nosso Tá ligado, meu irmão Vamos pegar ele aqui Tamo junto Tamo junto Ele tava com um KB na espada Ele resolveu tirar E botar, né Uma espada de Dima De boainha ali, né Vamos pegar ele aqui Vem, Tiagão Tamo junto Vamos pegar ele aqui Vem, Tiago, PVP E tem PVP no nome, galera Ele joga bem, mano Ele sim honra, hein Cara, honra, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Porque na maioria das vezes As pessoas botam PVP no nome, tá ligado Tipo, nem joga tão bem Mas o que, velho Vamos pegar ele aqui Vem, vem, vem Caraca O bicho joga bem, mano Tô com medo desse cara, galera De verdade mesmo Eu tô com muito medo desse cara, mano Mas tá, bora, mano Ele recraftou Deu pra gente perceber aqui Ai, caraca Ele não vai muito pra trás Mas é nóis Vamos pegar ele aqui, galera Vamos que vamos Quebre o peitoral Boa, mano Agora não é possível, mano Calma Tiramos um pouco da armadura dele E tá, velho Vamos que vamos Cara Meu Deus É o bichão É o bichão mesmo Isso é o bichão mesmo, hein, doido Que que é isso aí, par Isso é o bichão do bichão mesmo Matei Caraca, galera GG Que partidaça, mano 11 kills aí, galera Com kit especialista Mano, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Se vocês gostaram, galera Deixa aquele like no vídeo Pra dar aquela força Que, mano Vai ajudar bastante Lembrando que às 7 horas da noite Vai sair o vídeo dessa textura aqui Que eu joguei o HG Então passa aqui no canal Mas, mano Deixa um like nesse vídeo Porque esse vídeo tem que ter um apoio Muito foda mesmo Pra me motivar a soltar o vídeo Às 7 horas Beleza, galera? Então é nóis Até o próximo vídeo Me esquece de deixar a sua inscrição E até mais Fui!